Total, porque grande é a luta, grande foi a beleza. O engraçado, que até os convidados, aquele no qual já estava tudo certo e passaram mal. Não foi aula que foi a de água, não, passaram mal. E muitas das vezes, nós não vemos, sabe por quê? Porque a vida não é contra a carne. E aí, Sérgio, eu não sei de que forma você chegou aqui, mas eu quero te convidar a começar. Na hora de ficar, sabe por quê? Porque ele vai ter que impede, quando atrapalha, ele vai ter que ir para encontrar. Sabe por quê? Deus é o general da batalha. E nós não estamos preocupados, ele não é um homem, não. Mas estamos perdoando a crente em tudo pode. Da crente em tudo pode, aleluia. Porque ele é Deus. E é daquilo que diz, que se meu povo falar, orar, se convertendo nos nossos caminhos, aí sim eu tirei do céu. Perdoe-me seus pecados e estarei a sua terra. Mas eu preciso te humilhar. É para Deus, meu irmão, Pai. Tu vai me mexer agora, sorrir. Porque é para tudo, para lá, e lá, e o teu nome. E o teu povo está indo naquele lugar, Senhor. Não é para receber de mim, mas é para ajudar a sol. É para receber de ti, meu irmão. Querido, não deixa a circunstância na tua vida te parar em não. Não deixa, filho, que tu tem que contemplar com os teus olhos te parar em não, porque o Senhor é real. Ele vai cumprir. E nós vamos declarar a parede do inferno. Ainda que ele tem amor, para que a cilheira não aporrece. Aleluia, o dinheiro perdeu, mas o da velha com quem deu o da velha. Eu não vou dar um pouco. A normal do plano elevado está na supermercado. Não adianta. As setas virão, os carros desinflamados virão. Sem pra nós, eles se levam para nos entristecer. Eu confesso aos irmãos que eu não dormia a noite toda. Mas tentei dormir para dormir, porque o Senhor não se lembrou só porque ainda que eu me acabei de pestanejar na madrugada. Eu sabia daquele que estava me marcando. Eu sabia daquele que lá mandou um promo na animática que estava galando por mim, cara. É necessário conversar na animática, porque a luta está travada. Mas a gente nunca colocou na frente. Tu não procura essas portas. Eu sei que tu não entrou na lua. Sem uma petição diante do Senhor. Mas nada de como ele é vasca. Eu sei que talvez tu não procura essas portas na lua. Carregado. Mas eu quero te dizer. Tu não vai sair daqui sem resposta, não. Tu não vai sair daqui sem resposta, não. Porque eu creio no Deus, meu amigo. Que qualquer forma eu tenho que ser lá dentro da tua casa. Eu creio assim, o Deus é ali. Que ele saiba, meu amigo, da tua necessidade. Aí eu vou. Ainda que o príncipe da Pérsia, ele tenha se levantado. Comecei a levantar a vida de Daniel. Nos 21 dias de propósito que Daniel veio. Ainda assim. A minha vida desde que o anjo veio em diante a Daniel. Ai, Daniel. Olha só. Desde o primeiro dia. Que tu colocasse a pincar junto ao coração em mim. Foram ouvidas as suas palavras. Eu quero te dizer, crente. Que foram ouvidas as suas palavras. Aleluia. Glorificar e exaltar no nome do Senhor. Eu gostaria de partilhar com a Mãe Igreja. O que Deus, aleluia, colocou no meu coração. Eu confesso aos irmãos que foi pra mim mesmo. Mas amém. Eu quero partilhar com a Igreja. Que está aqui. No Salmo 27. Aleluia. Alguns versículos eu vou partilhar. O salmista Deus convida. Ele nos ensina como confiar em Deus. Aleluia. Em quem tu tem confiado? Aleluia. É no teu braço? Aleluia. É na tua força, querido? Tu tem confiado no teu marido? Aleluia. Ou você tem esperado no Senhor? Aleluia. Em quem tu tem confiado? E o salmista Deus ensina a confiar só em ti, Deus. Que diz assim, aleluia. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem te verei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados dos meus aniversários, meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as minhas carros, tropeçarem na ele. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse, contra mim, nem eu confiaria. Aí diz aqui o ex. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. E o 13 diz, pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os pés do Senhor na terra do Zumbiete. Sabe o que eu quero te dizer? Tu pode estar até passando uma luta. Os meus aniversários podem até ser multiplicados. Mas eu quero te dizer, se tu está enterrando no Deus de Israel, Deus não vai deixar tu descer. Sabe por quê? Ainda que o teu pai e a tua mãe, aleluia que diz o Pai, o Senhor jamais te desampará. Querido, se Deus me der uma promessa, comece a glorificar. Se Deus me der uma promessa, aleluia que a força da terra, comece a glorificar. Porque o Senhor me exerce, que ele pereceria. Com certeza ele morreria. Se ele não cresce, que veria, aleluia. Os pés do Senhor na terra do Zumbiete. Eu quero te dizer, Deus prometeu levar a tua prosperidade, não. Deus prometeu e bate na fim. Deus prometeu e bate na fim. Deus prometeu e me desão, então a renda ele vai trazer. Deus prometeu que eu sentar a tua casa, e levantar aquela churinha de elevar o céu. Deus vai nos ver. Deus prometeu que a tua vida, a sua vida financeira vai cuidar, aleluia. Ele vai cuidar porque ele é não. Oh, a mão de todo nele basta na sua, na Galaxia. É necessário marificar. E dessa mulher que cada, a mão de todo basta, porque tem auge do Senhor espalhado da igreja. Tem auge do Senhor, aleluia, espalhado da igreja. Ele é necessário contato com a animação perfeita. Ele é necessário porque tem um fio. Aleluia do Senhor, desculpa. A minha vida é linda ligada na terra, é ligada no céu. Tá ligada na terra, na mão de todo mundo, ele é basta na sua, ele é para as cores. Tá ligada no céu. Eu queria pôr o Senhor, era pra ele. Aleluia, com a peça dos irmãos. Tu quer receber a vitória, começa a se ligar. Tu quer receber a vitória, aleluia, tu começa a se ligar. Porque a glória de Deus, aleluia, ela vai se manifestar nesse lugar, pra que o mundo me seja a minha semana. Aleluia! Eu não tô ouvindo nada das notas, tá muito auge. Depois eu digo pra você. Que maravilhoso, né, amados? Ótimo, graças a Deus, tudo pode acontecer. Meu Deus, Deus, aleluia, hoje é a Jesus. Mas tem o anjo do Senhor na sua porta. Ele quer trabalhar no seu lar. Tem o anjo do Senhor na sua porta. Ele quer trabalhar no seu lar. Trabalhar no seu esforço e reitar por o teu filho cale e fortemente. Cale e fortemente. O Senhor é a dispensa no seu amor e de sono amados. Eu não tô ouvindo nada e de ser amor 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 Amém. 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 Amém.